Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa. Essa noite tem sorteio da Mega Sena, concurso 2.412, prêmio principal 6.935.302,37 reais. Confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e o coronavírus, comunicamos que a presença de plateia está autorizada parcialmente aqui no espaço Loterias Caixa. Você acompanha o sorteio da Mega Sena com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Para validar todo o processo de preparação e o sorteio desta noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, a Thalita da Silva e a Vitória Tomaz. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 60 bolas numeradas de 01 a 60 e serão sorteados seis números. Bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da Mega Sena. Número 16. Dedos cruzados, será que essa noite é a sua noite da sorte? Número 60. Vem aí a terceira bola da noite. Número 36. Vamos lá, esse é o sorteio da Mega Sena ao vivo pela Rede TV. Número 34. Agora, a quinta bola da noite. Número 09. E agora sim, a última bola da noite. Número 49. Muito bem, vamos confirmar os seis números sorteados. 16, 60, 36, 34, 09 e 49. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os seis números sorteados. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Mega Sena. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. E agora sim, a segunda bola da noite. 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 Obrigado.